Quero saber do Mundial, sabe por quê? Porque eu assisti, acordei cedo, eu lembro até hoje, acordei cedo com a minha tia, aquela é muito São Paulina também, pra assistir. E eu... Foi contra o Awali, que foi a semifinal? Foi, foi. O Awali Tirrá, acho que foi o Awali, né? O Awali Tirrá. É o Awali Tirrá? Acho que é isso mesmo. O Rogério Senna faz gol, né? E eu lembro que ficava falando, não, e o São Paulo vai jogar final contra o Liverpool, porque não perde a não sei quantos jogos. Mano, era bizarro. Os caras não tomavam gol, não perdia, só ganhava... Tipo, como é que era pra vocês que chegava essa notícia no vestiário, vocês falaram, mano, como é que tá? Vocês estavam confiantes pra caramba ou não? Cara, confiança, é óbvio que a gente tinha, né? Mas nós sabíamos que ganhar ali era uma... Assim, era pura sorte. Por quê? Você chega num final de temporada pra jogar o Mundial, e você joga contra uma equipe europeia que tem os melhores jogadores, né? Que eles acabam contratando. Então, a nossa maior atenção foi no primeiro jogo. O primeiro jogo é ali, a gente não conhece o time, e é time que não tem tradição, que não tem nada. Então, entrar ali foi muito, muito complicado. Teve uma cena até engraçada, que rolou um nervosismo nosso na concentração. Por quê? Pra cena. Nós ganhamos, ganhamos do ao não sei o que aí, e aí, depois, no outro dia, nós fomos assistir o Liverpool. Fomos assistir o jogo do Liverpool, 4x0. Nossa. Uma lapada só. Mas fácil. E aí, vamos pra concentração. Volta todo mundo pra concentração, tudo murchinho. E aí, sentamos na mesa lá do jantar, aí, todo mundo come, conversa, aí, a galera começou a ir pro quarto, aí, ficou Rogério Senne na mesa, amoroso, eu, Josué, Fabão, e o Júnior. Aí, conversando lá, o Rogério Senne falando assim, gente, deixa eu falar um negócio. Daqui três dias, né, depois de amanhã, vai ser muito complicado ganhar do livro, por quê? Os caras, tudo alto. Como que se sim, o Júnior vai marcar o Peter Crouch? Como que o Mineiro vai marcar o Morientes? É tudo baixinho, né? É, nós precisamos armar alguma coisa pra esses caras não cabecear. É complicado, nosso time é baixinho, no chão, os caras não vão achar nós, não, mas no alto, nós não vamos achar os caras, né? E aí, o que que acha? Aí, passou o garçomzinho japonês, né? O Rogério Senne, my friend, please, one coffee. Queria um cafezinho. É, queria um cafezinho, né? Aí, o amoroso, o two, o Josué, o three, o Fabão, o quá? O negócio, o que tava tenso, se tornou assim, uma coisa, porque todo mundo olhou pro Fabão, e é, não, quatro, quatro. Aí, não, acabou, e aí, já foi assim, trai, for, 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 e aí, era essas resenhas, e a gente levava muito na, na brincadeira, mas confesso pra vocês, nós entramos, na final do Mundial, já tendo não, porque a imprensa não acreditava em nós, e a gente sabia que era praticamente impossível ali, mas o futebol prega dessas, por quê? Não teve VAR e foi, uma arbitragem assim, perfeita, milimétrica, foi perfeito, entendeu? Foi três gols deles, alunados, alunados, anulados, 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 carai, que estranho, anulados, tipo assim, certinho, milimetricamente, certo, não, e a última defesa do Rogério Senna, lá, foi algo, a da falta, entendeu? Um espetáculo, e você vê, Ed Carlos ganhando de cabeça dos caras, o Mineiro, o Josué ganhando de cabeça do, o gol do Mineiro, não, o Aloysio dando passo, e o Mineiro fazendo o gol, é o pote mijando o cachorro, então, tinha que ganhar, tinha, mas esse era o discurso, eu tava vendo assim, era o discurso, final, São Paulo e Liverpool, o Liverpool, o time que não perde, era isso, então eu já fui assistir, tipo assim, então, eu assisti o Mundial do São Paulo, e eu fiquei feliz que o São Paulo ganhou, de coração mesmo, não torci contra, não, eu falei, não, dá a hora, mano, os caras chegou lá, ganhou dos europeus, mas é foda. É, e a concentração nossa foi diferente, né, os caras saíram pras compras, os caras, e tudo isso noticiava pra gente, principalmente a nossa assessoria, passava, tipo assim, os caras tratam, hoje não, hoje já tratam também, as equipes europeias já tratam o Mundial de outra maneira, mas, você acha que não tratavam? Não, vamos ganhar de qualquer jeito, entendeu? Eles desmereceram o São Paulo, porque depois de 92, 93, que o São Paulo passou o carro em cima do Milan e do Barcelona, aí eles já começaram, cara, mas aí depois reassumiram de novo e ficou nisso, mas, é, nossa, ali, foi um jogo assim, onde, e a pressão por jogar pelo São Paulo, né, por ser bicampeão mundial, então, por exemplo, se ligar a luzinha hoje e falar, e se não tivesse ganho, como que seria hoje? Cara, não sei, não sei, eu acho que, provavelmente, se não tivesse sido campeão, eu estaria dando entrevista aqui hoje chorando, porque, é, porque é um sentimento assim, único, quando acabou o jogo, o Rogério Senna, eu corri nele, né, e abracei, eu fui o primeiro a abraçar ele dentro do campo, e falei, nós somos o melhor time do mundo, ele falou no meu ouvido, ele falou assim, agora você vai ver o que é o torcedor do São Paulo no Brasil, aí, depois disso, da hora que você chegar aqui, um mar de torcedor, então, é bom demais. Quem você marcou nesse jogo? O que eu tentei marcar, foi um, um atacante pelo lado esquerdo lá, que eu sonho com ele até hoje, pensa num cara rápido, era, quer alguma coisa assim, um cabeludinho, porque ele era muito rápido, cara, e ele entrou, por quê? Será que era o Kuit? Não lembro. Não, não era o Kuit, não, era, eu esqueci o nome, desse, desse ponta esquerda, porque ele era ponta esquerda mesmo, e eu lembro que o, o treinador espanhol, é, sabia das características, tanto mim e do Júnior, e pediu, o cara, você pode ver, o tempo todo, ele em cima de mim, e aí, o que acontece? O europeu é muito mais obediente que brasileiro, né? Eu, o brasileiro é mais peladeiro, então, quando o nosso time estava com a bola, eu já me avançava, para poder receber uma bola, acreditando nos passes dos meus companheiros, e às vezes errava, já tomava e eu tinha que correr atrás dele, pelo amor de Deus. Puta, eu não estou achando, mano, queria muito achar quem era. Ou seja, e deve, muda a vida de um, de um atleta, quando ele ganha um mundial, por exemplo, um jogador de futebol, como que é ganhar um mundial? Além do passe, ficar mais caro, evidentemente, mas tipo, deve ser muito louco, uma carreira ser mundial. Será que era o Luiz Garcia? Não, Luiz Garcia é o número 10. Luiz Garcia, não, Luiz Garcia K9, CC K10, Kraush K11, Gerard, alô, será que está... Harry Kiewill? Kiewill, é, esse daí mesmo, Kiewill. Nossa. Esse mesmo. Rápido? Era rápido, era rápido, corria mais que notícia ruim. O homem é, eu sonho com ele até hoje. Mas eu fico imaginando eles no campo, Mítico, acho que, não sei se você assistiu, mas eu assisti, eu lembro, tipo assim, o Liverpool jogou muita bola, só que o Rogério Senna pegou tudo, foi tipo o Cássio agora contra o Chelsea em 2012, pegou tudo, tudo que tinha para pegar, o cara pegou. Eu tive a oportunidade, eu nunca tinha assistido a final do Mundial, fui assistir o ano passado, que fez 15 anos, então teve um especial aí, eu acabei assistindo. Ah, você nunca tinha assistido o seu jogo? Não, nunca tinha assistido, nunca tinha assistido, nunca parei, é porque você não assiste o jogo completo, ainda mais num jogo que você sonha com o cara, aí eu vou trazer a memória, então não, porque a gente vê só os gols, só os... Melhores momentos. É, e o que que acontece? Quando eu assisti o jogo, eu fiquei muito nervoso, né, aquela questão, nossa, parece que vai tomar gol, você sabe que não vai tomar gol, mas, você fala, nossa, e eu nervoso como torcedor, só que eu achei uma coisa muito interessante, lá dentro de campo, e me veio a memória isso, nós jogadores não estávamos nervosos, toda aquela pressão, para a gente foi uma coisa natural, ali dentro de campo, porque o jogador, quando deu 30 minutos do segundo tempo, que o juiz anulou um gol lá, que foi milimetricamente, na minha cabeça estava assim, hoje a gente não perde mais, a bola não entra, e aí o Rogério Sani vai, faz aquela dv, entendeu? Então o jogador sente isso daí, sente que está favorável para ele, e se você acompanhar o primeiro tempo, nosso foi um primeiro tempo bem legal, assim, foi de igual para igual mesmo, o segundo tempo eles massacraram a gente, mas o primeiro tempo nós jogamos, e aí entra o peso daquela questão de preparo, né, a gente já vindo no final de temporada, mas, respondendo a sua pergunta, você ganhar um título, que é o título mais importante da história de um clube, cara, é comemorar a vida toda, é você, a gente sabe que quem vive de passado é Museu e Pelé, né, são os únicos dois, mas, o meu nome está na história do São Paulo, hoje eu posso chegar ali no São Paulo, levar meus filhos, né, olha, o papai fez parte de um clube vitorioso, você chega, onde você chega, você é reconhecido, por ter ganho esse título. E aí, quando você foi para o Real, como que foi a sua experiência lá, você ficou quanto tempo no Real? Eu fiquei dois anos, fiquei dois anos, é uma experiência, eu vivi um mundo de popstar, né, e a minha história,